Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com a segunda parte, tá? Do tapete da Minnie, que eu comentei que ele ia virar um acolchoadinho, tá? Estamos aqui com o tapete, coloquei aqui, olha, a manta acrílica, aquelas que é fofinha, sabe? Que vai, que faz edledon também, coloquei duas partes dela. Então, eu usei dois metros dessa manta, tá? E coloquei também um forro, que eu tinha aqui, um tecido mesmo, pra ficar atrás, né? Eu já alfinetei aqui, agora eu vou passar costura primeiro nas bordas dela, primeiro na volta dela, tá? Pronto, pessoal, já passei, tá? Já tá grudando as três partes. Eu cortei maiorzinho, tá? E sobrou, aí eu vou ajeitar agora com a tesoura, cortar, tá bem fofinho. Cortar as beiradinhas e eu vou passar umas costuras no meio, pra segurar mais. Vou usar os alfinetinhos, tá? Pra gente ir segurando aqui, eles, pra costurar é melhor. Eu tô passando a costura assim, ó. Olha, vai ficando bem fofinho, vai ficar lindo. Passando a costura assim. Pronto, meninas, olha, passei, juntei as três partes, costurei a volta, passei as costuras assim, tá? Falta o quê? A gente fechar essa beirada que ficou aberta, né? Então, eu vou fazer um viés, com o tecido mesmo, e já volto pra gente ver como é que ficou. E tá aí, pessoal, o nosso acolchoadinho, prontinho, passado as beiradinhas, tá? No vídeo que eu ensino esse tapete, tem um explicando do viés, tudo, tá? Eu resolvi fazer um vídeo mais curto hoje, pra não ficar um vídeo muito longo. Vamos ver do outro lado como ficou. Olha, eu coloquei uma estampa de flor, que também ficou lindo, amei. Espero que a cliente também goste, né? Bom, pessoal, esse tapete aqui, um por um, eu vendo ele por 20 reais, tá? A cliente que comprou a manta, a manta saiu 12, alguma coisa, 13 reais. Então, esse foi o custo do tapete pra cliente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve, tá? Deixa um joinha lá. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu respondo pra vocês. Muito obrigada, e até mais!